Como também para os meus amigos e parceiros lá do Conselho Tupelar, como todos os outros departamentos, a Guarda Municipal, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, é esse contexto que a gente precisa aprender da dificuldade ao acesso de Serra do Romário. Exatamente, professora. Dinha, na política, quem você irá representar e qual vai ser a sua área de atuação? Patrícia, como se diz assim, a gente fica num mundo, né? Aonde eu me encaixo, aonde eu me encontro. E por não ser mãe, gerar filhos em meu ventre, eu gerei meu coração. E a minha causa, minhas crianças, meus adolescentes. Eu falo por que isso? Porque foi aonde Deus me encaixou. Então, assim, lutar pelas nossas crianças, não é falar do futuro da mãe, é falar do presente de hoje. Quando eu tive a oportunidade de ser conselheira, foi muito desafiador. Nenhuma impossibilidade física você não consegue gerar. E quem consegue gerar, muitas vezes, não garante o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, a um convívio saudável. Então, ali eu ficava, meu Deus do céu. Teve uma época que eu tive que ser acompanhada pela psicóloga, para não gerar em mim algo tão doloroso de encontrar uma criança que não teve nenhuma alimentação. De ver a criança sem acesso à escola. Nem a higienização, ou muitas vezes uma criança abusada, uma criança desnutrida. Ai, Dinha, mas você vai conseguir resolver o mundo? Não. Mas eu acredito que uma gotinha no oceano faz uma diferença na vida de muitos. Então, assim, primeiro é isso. É voltado mesmo, assim, para intensificar. Hoje eu vejo um projeto, quando você falou de projeto de lei, eu tenho um projeto em lei que eu quero buscar para a Serra do Ramalho, que é a assistente social e psicólogo, a equipe multidisciplinar nas escolas. Por que isso? Porque o nosso maior público está lá. As famílias estão ali, dentro do contexto educacional. Então, ali é o assistente e a psicólogo trabalhar esse contexto da família. conhecer a origem dessa família, o porquê dos comportamentos do indivíduo e a superação desses vínculos, desses direitos que se perderam. Porque a gente não consegue ter uma varinha maior de que chegar lá e fazer um milagre. Mas a gente consegue, com o mecanismo, estratégia, o conhecimento da causa, levar a projeto de intervenções, principalmente agora no contexto onde a gente vive pós-pandemia. As tecnologias estão dentro de casa, um novo mundo, o jovem muitas vezes estão mais com o seu contexto e a sua formação de personalidade, de algo que não é o nosso mundo, que não é a realidade do que ele vive ali, do que ele idealiza, do que ele quer que o seu pai e sua mãe ofertem. Então, quantas dificuldades nós enfrentamos onde hoje os pais, mães, dizem, não é pelo financeiro, é o desafio de educar o meu filho. Hoje a gente vê, né, uma sociedade que se organiza, planeja, mas se eu perguntar, Patrícia, você quer ter mais filhos? Muitos dizem que não, dois, três é suficiente. Meu Deus, só tem gente que fala assim, só um já é o suficiente. E se eu te perguntasse assim, como eu faço essa pergunta a várias famílias, mas por que vocês não querem ter mais filhos? Aí, geralmente, as pessoas respondem, é pelo financeiro? Não, não é pelo financeiro, é o desafio em educar. É isso ou não é? É isso mesmo. Você educa aqui de um jeito dentro de sua casa, dá ali da porta pra rua, é totalmente diferente. Ali a criança, ela vai pôr em prática o que ela aprendeu dentro de casa, né, ou então ela pode também ter a opção de pôr em prática o que ela está aprendendo lá fora. Então, é um desafio, né? Então, é isso. Então, um dos projetos é isso, é conhecer esse contexto, essa cultura, os arranjos familiares, onde é o ponto mais forte dessa família que a gente precisa se fortalecer, né? E dentro desse contexto é que você visita a avó, você visita o tio, você visita a madrinha, você visita o vizinho mais próximo que tem o contato, porque você vai buscando. Então, essa equipe multidisciplinar, dentro das escolas onde está o nosso maior público, né, onde a gente consegue chegar a mais família no contexto, né, hoje eu acredito que, se não me engano, é 40, é 41 escola, dentro de uma comunidade de 46, né, entre agrovilhas e povoados. Então, é a forma de chegar às políticas, para não dar esse acesso ao direito. Eu tenho...